Um pouco do Nordeste Bata, bata, bata nele Bata, bata, bata nele Bata, bata nele Bata nele Bata com jeitinho Pode bater com jeitinho nessa neve que isso Tenta ligada e termina no meio da rua E eu queria reclamar, não tem atenção Mas eu comproço o nego do meu coração Ô forró, fala das caqueta de governo Mas aí minha mulher gostava de poder e batia E quando manda na paiana, mas ela dizia Basta, amigo, pode bater Basta, boboço, que eu não sei doer Basta, amigo, pode bater Basta, boboço, que eu não sei doer Basta, 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 não Pode bater, basta, boboço, que eu não sei doer Basta, amigo, pode bater Basta, boboço, que eu não sei doer Mas não se bato que vizinho, lixo a vida e militeiro Você ganha dinheiro pra comprar o pão Você tem o estado de pação, sou mulher de verdade Eu deixo por caridade, não deixo de bater, não É a pegada de Dami Gouveia E o salão tá cheio Só mulher bonita e acordeada Eu fiz a vida do SESEMO Pá Curala Ela grita, ela geme Vamos Que beleza Olha o toque, toque Dami Gouveia Vamos Um pouco do Nordeste Bota essa forma na cara, menino Arrebenta Dami Gouveia e tá com pau Jô Nilson 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 Jô Nilson